Muitos cristãos, quando estão passando por provação, você pergunta, irmão, está tudo bem? Tudo bem, maravilhosamente, não tem problema nenhum. Estão mentindo, estão com problema. Mas missionários me ensinaram que eu não devo falar que eu estou com problema, porque o inimigo aumenta a carga, porque a sua fé é tão pequena que ele está debochando de você. Aquilo que ele está apontando, isso aqui é um benefício, mas se meta a bênção que eu vou aumentar, isso não existe, meu irmão. Veja que o autor do Salmo foi o rei Davi, 142, versículo 6, falou, Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Verdade, estava mesmo. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Aí pronto, Deus entrou em ação, Davi se fortaleceu e Davi venceu a batalha. É muito feio, a pessoa está na derrota, não, estou derrotada, não devo a ninguém não. Não, estou com a saúde perfeita, está nada. Está um cacareco ali. Tem que falar para Deus, para Deus poder abençoar, está bom? Veja essa pessoa abençoada e eu já volto para orar. O que aconteceu com o senhor agora? Eu ouvi do esquerdo. O senhor não escutava? Não escutava. Há quanto tempo? Desde a infância. O senhor está com o quê? 49? 46. 46. Se tapasse esse, eu estava surdo? Tava. Então tapa bem aqui. Qual o seu nome? Joel. Você é casado? Sou casado. Lenícia. Saara. Joel, falei baixinho ali. Vai nessa fé. Esse Jesus é lindo, pessoal. Agora vamos falar com Deus? Pai, também temos problemas. Não queremos louvar o diabo por causa desse problema e nunca louvaremos por nada. Mas Pai, falamos a verdade. Ajuda-nos a sair da situação embaraçosa. E nós daremos a Ti o verdadeiro louvor. Pai, eu vou abençoar essa pessoa que está sendo sincera na oração. E determino agora que haja uma luz brilhando dentro da Tua Palavra para a vida dela. E todo o mal sai em nome de Jesus. Amém.